Quando você percebe, você está tendo falas, comportamentos e pensamentos controlados. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre como um narcisista te manipula. Eu já pensei em várias formas diferentes de começar um vídeo, porque eu sei que muita gente segue o canal, acompanha fielmente o canal e eu sempre começo falando, é, essa é uma etapa difícil, isso é doloroso, mas de verdade eu não sei como fazer de uma forma diferente, porque a gente está falando de coisas extremamente complexas. E apesar de ser cansativo, e eu sei que é muito maçante falar isso, hoje a gente vai falar sobre uma parte especialmente complexa. Quando a gente pensa em manipulação, quando a gente pensa em jogo de abuso narcisista, a gente está falando de uma trama, de uma teia, onde a gente é levado a ter pensamentos, sensações, comportamentos e a gente não se dá conta. É feito de um jeito tão sutil, que quando a gente percebe, a gente acredita que aquilo é o correto, a gente acredita naquela realidade, a gente fica preso naquela história sem se dar conta. Eu tenho feito algumas lives no Instagram, aliás, o tema desse vídeo surgiu por conta de uma live no Instagram, e como não tem horário fixo para isso acontecer, se você quiser participar, clica aqui no grupo do WhatsApp, que a gente te avisa quando esses eventos ocorrem. Esse tema surgiu justamente numa conversa, numa live do Insta, onde a gente estava falando sobre como os narcisistas fazem para envolver a pessoa. Como é que de repente a gente passa a perder tudo? Será que é do nada? Será que a gente já entra perdendo? Porque inevitavelmente é um jogo onde a gente olha para trás e envolve muitas perdas. A gente perde saúde, a gente perde dinheiro, a gente perde família, a gente perde amigos. Mas aonde isso começa? Qual foi o momento que a gente começou a perder sem que a gente percebesse? A manipulação é feita para que a vítima tenha um condicionamento a um pensamento e uma ação que beneficie esse abusador ou essa abusadora. E para isso, o narcisista ensina, e ele ensina fazendo. A melhor forma da gente aprender alguma coisa é quando alguém mostra. Então o narcisista faz primeiro com a vítima exatamente o que ele quer que ela replique. Se ele quer que ela dê a localização, ele dá primeiro. Se ele quer que a vítima coloque no pedestal, ele coloca ela primeiro. Se ele quer que a vítima fique dependente, ele simula uma dependência primeiro. Todos os comportamentos que o narcisista tem com a vítima, ele está condicionando ela a acreditar que esse é o comportamento natural e ela começa a desenvolver também. Por isso, uma vítima que nem era ciumenta passa a ter ciúmes. Ela que não era acostumada a dar localização, passa a dar. Porque todo o comportamento do abusador, ela passa a acreditar que é um comportamento natural. E a partir do momento que ela tem também o comportamento, ela é estimulada pela reação dele a ter mais. Um dos exemplos que eu citei ali na live foi daquela manipulação onde você tem aquele jogo de copinhos. Então você tem a bolinha e a pessoa vai e ela esconde a bolinha, joga para um lado, joga para o outro. E no começo, quando você é convidado a participar dessa brincadeira que parece tão inocente, você aposta um pouquinho, uma quantia baixa e o manipulador deixa você ganhar. E quando você ganha, quando você acredita que você está dominando aquilo, ele te aplaude. Ele faz você acreditar que você tem mais chances de ganhar mais. E você aposta de novo. Quando você aposta de novo, ele te deixa ganhar mais uma vez. E mais uma vez. Até que o jogo fica mais frenético, ele esconde a bolinha e você perde todo o seu dinheiro. Um abusador narcisista faz exatamente a mesma coisa. Ele deixa você ter sensações muito prazerosas no começo. Ele te dá, dá e dá, até que de repente ele tira o dobro. O narcisista te faz ter um determinado comportamento para que você invista mais, para que você aposte mais e para que você perca mais. Assim como no jogo das bolinhas. Por isso que quando a gente se depara com o choque de um canal como esse e a gente se pergunta tá, mas será que é intencional? Será que sabia? Será que era consciente? Não é possível? Quando uma pessoa manipula, quando uma pessoa joga, ela sabe exatamente qual é o potencial. Ela sabe que ela pode esconder a bolinha na unha e ela sabe onde ela quer chegar. O narcisista te faz acreditar na possibilidade de ganhos. Ele te faz acreditar na possibilidade de um futuro quando ele cria um future faking. Ele te faz acreditar. E ele te mostra os comportamentos que você deve ter quando ele tem esses mesmos comportamentos. Por isso que quando a gente olha pra trás, a gente fala assim, mas não é possível. Era uma pessoa tão legal. Era uma pessoa tão boa. Falava comigo. Dava satisfação. Fazia isso. Fazia aquilo. Ele tava exatamente te condicionando e te manipulando a ter exatamente esse comportamento. E a vítima fica desesperadamente tentando voltar pra esse primeiro momento. Onde, claro, era muito gostoso, era muito satisfatório, porque no momento em que se ganha, é tudo muito bom. Mas não passa pela cabeça da vítima que esse é o momento do condicionamento. E a manipulação acontece em diversos setores do abuso. Então a gente pode pensar na manipulação emocional, na manipulação financeira, na manipulação sexual. Ou seja, um abusador, ele vai fazer com que a vítima tenha exatamente o comportamento que ele quer que ela tenha, que ele precisa que ela tenha, pra que o mantenha ou a mantenha num pedestal. E faça exatamente tudo que for preciso pra que ela se torne cada vez mais dependente. E aí a gente chega no ponto mais importante desse vídeo, que é a manipulação, ela é extremamente necessária pra um narcisista, porque no fundo, ele sabe que sem ela, a vítima não fica. A manipulação, ela dá controle, ela dá poder, ela dá domínio, faz com que a vítima faça coisas, mas sem ela, a vítima não ficaria. Ele, por si só, não segura ninguém. E quando eu martelo na tecla que o conhecimento ajuda muito a libertar, é que quando você para pra pensar nesses pontos, isso ajuda você a se soltar da ideia de que você precisa desta pessoa. Porque essa pessoa só conseguiu te prender porque ela te fez acreditar em coisas. Você não precisa dela. Não é real o sentimento, não é real a sensação, nada é real. Claro que falando assim, parece que é muito simples, né? A partir do momento que se elabora, tá resolvida a questão. E é óbvio, eu sei que não. Mas ajuda muito quando a gente entende como é feito, por que é feito e por que eu sinto. E a partir disso, a gente consegue desfazendo esse nó. Nas etapas que são mais dolorosas, como tratamento de silêncio, descarte, quando você tá passando por uma dor muito intensa, quando você tem esse tipo de clareza, né? Quando você consegue chegar nesse tipo de clareza, eu acredito que dê um pouco mais de bálsamo pra essa sensação, né? Alivia um pouco dessa sensação, quando você entende que, apesar de estar sentindo, você foi levado a sentir e se não fosse essa condução, você nem sentiria. Não é amor, não é nada disso. Aliás, é muito distante. Vai passar. O jogo de abuso narcisista é muito complexo, porque envolve toda essa trama. E pra desfazer esse nó, é complicado, né? Envolve uma série de sensações e de sentimentos, mas é, como eu sempre falo, possível. E claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo ou um psiquiatra que seja acompanhando regularmente essa pessoa. Então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um nórdico, caso você acredite que seja passando por essa situação, inclusive pra que você possa pedir ajuda. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. 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 Amém.